Líder nacional em assistência técnica para smartphones e tablets, a Concerta Smart foi fundada por empresários com mais de 15 anos de experiência neste mercado. Conheça! Felipe passou 10 anos dentro de uma rede de varejo na área comercial de smartphones, quer dizer, ele praticamente começou junto com a nova tecnologia dos aparelhos, capazes de realizar todas as tarefas do dia a dia. A experiência do empresário virou uma espécie de visão de mercado e foram nas dificuldades dos clientes que ele projetou o crescimento da sua própria fonte de renda. Nós identificamos que depois que o consumidor comprava esse equipamento, se ele precisasse de uma assistência técnica, vamos supor, comprava o equipamento e acabava quebrando uma tela ou tendo um problema com o aparelho, ele nos procurava e dizia que realmente era difícil encontrar uma assistência técnica que tivesse um prazo de atendimento bom ou preços acessíveis. A partir desse momento que a gente identificou a oportunidade de negócio, existia realmente uma lacuna nessa questão de assistência técnica para smartphones e tablets. O resultado foi avassalador. Seis meses depois da primeira unidade, o empresário já vendia a sua primeira franquia. Dois anos depois, são 34 dentro e fora do estado de São Paulo. O foco do negócio deu certo, segundo Felipe, pelo baixo valor de investimento e o pequeno espaço necessário para a abertura da franquia. Foi feito todo um investimento em infraestrutura, em sistema, em questões de suporte técnico para poder operar o modelo de micro franquia. Após o piloto ter tido muito sucesso, aliás, alcançou todos os objetivos que a gente pretendia, nós começamos esse processo de franqueamento. Hoje nós temos 34 unidades franqueadas, então com um pequeno investimento ele já consegue operar a franquia dele. Em segundo, do treinamento. O principal foco da nossa franquia é treinar muito bem esse franqueado para estar operando com todas as marcas e todos os modelos de smartphones. Felipe conquistou o segmento de mercado pela rapidez das manutenções dos aparelhos. Em alguns casos, a solução vem em menos de 40 minutos. O franqueado também recebe treinamento personalizado. O modelo de negócio visa o crescimento de ter até 60 lojas franqueadas até o fim deste ano. Visão inteligente do empresário, que tem hoje a maior franquia do modelo no Brasil, em menos de dois anos. A gente previa até 20 unidades nos dois primeiros anos. O que acontece é que a demanda do mercado está sendo muito maior do que a gente previu. Então, essas 34 unidades devem chegar no fim deste ano a 60 unidades. Hoje a gente está falando de um mercado que em muitas áreas pode estar sofrendo crises, mas no mercado de assistência técnica de smartphones, essa demanda vem aumentando a cada dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.